Na edição de hoje do Expresso Uva, você vai conhecer os cosplayers, um grupo de pessoas que se vestem como seus personagens preferidos e fazem disso uma verdadeira arte. Você vai ver também a iniciativa dos alunos de enfermagem que planejam fazer um Natal melhor para crianças da região e uma matéria para relembrar a importância de se discutir a consciência negra. A partir de agora, no Expresso. Oi, pessoal. Está começando agora mais uma edição do Expresso Uva, um projeto da Agência Experimental de Comunicação da Universidade Veiga de Almeida de Cabo Frio. No dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia da Consciência Negra, que representa a luta do negro contra a escravidão no país de anos atrás. Para marcar a data, a repórter Júlia Machado preparou para a gente um material sobre o tema. Refletir a posição dos negros na sociedade foi o que motivou a criação do Dia da Consciência Negra. Celebrada no dia 20 de novembro, a data relembra a luta de Zumbi dos Palmares, líder da resistência quilombola no Brasil. O tema da cultura negra também chegou na sala de aula e inspirou os alunos de publicidade e propaganda. Ainda hoje, a imagem dos negros é relacionada a temas como escravidão, criminalidade e erotismo. Pensando nisso, Carolina fez um ensaio fotográfico com o tema Nossas Raízes São o Futuro. A campanha foi um trabalho da disciplina de fotopublicidade e buscou representar a beleza negra com a estética do futurismo. Mostrando o afrofuturismo, a gente teria um outro tipo de visão do que a gente está acostumado a ver na arte, na cultura, na nossa cultura. Porque a gente tem muito uma visão eurocêntrica das coisas que a gente apresenta. Então, o afrofuturismo como um movimento seria botando os negros como os principais, mostrando a riqueza também da nossa cultura. É importante disseminar isso, entendeu? Meu objetivo era expandir mais a ideia do afrofuturismo para as pessoas, que o afrofuturismo consiste em juntar a tecnologia com as raízes africanas. Então, a gente queria fazer um ensaio para poder mostrar aqui as raízes da beleza negra e juntar todas essas coisas assim. Cabelos crespos e pele escura. Como seria se os negros fossem retratados em obras de Da Vinci, Michelangelo e Rafael? Obras renascentistas serviram como base para uma releitura sob a ótica da beleza negra. O tema, na verdade, era bonito é incluir, que a gente tinha que trazer pinturas e nós tínhamos que trazer minorias para incluir no nosso trabalho, juntando a pintura, no caso a cultura erudita, com o que é popular hoje, com o que é novo de hoje também. Nós vivemos numa sociedade em que, depois de vários anos lutando contra o racismo, contra vários outros problemas, outras minorias, a gente continua tendo os mesmos problemas. Então, a gente sempre tem que falar. Toda vez que nós temos oportunidade de fazer um trabalho, nós desejamos falar sobre os negros, sobre a cultura afro. Apesar do racismo, a comunidade negra resiste e encontra na arte um início para a mudança de pensamento. Já começou mais uma edição da Oficina de Reciclagem de Brinquedos Ajudantes do Papai Noel. Todo ano, o curso de enfermagem do campus da Ovo a Cabo Frio arrecada brinquedos, livros e gibis em qualquer estado de conservação para serem doados a comunidades carentes da região. A repórter Gabriela Pereira foi saber mais sobre essa iniciativa. A Oficina de Brinquedos já fez a felicidade de mais de 10.300 crianças durante os 29 anos do projeto Reciclagem de Brinquedos. O projeto surgiu em 1990, após uma aula na minha faculdade de Biologia, sobre o tempo de degradação de materiais no ambiente. Então a gente tomou um susto, naquela época ainda era muita novidade, o tempo que esse material levava para ser degradado. Então a gente, eu e alguns amigos da faculdade, nos juntamos e resolvemos fazer essa brincadeira de pegar brinquedos usados e reciclar. Essa boa ação se tornou um projeto de extensão da Universidade Veiga de Almeida e a parceria já dura 13 anos. De 1990 até 2006, quando eu já estava dando aula aqui na Veiga de Almeida e o coordenador de enfermagem, o professor Cristiano Gertolossi, quando eu pedi a ele autorização para falar nas salas, para pedir brinquedos, a ação de brinquedos nas salas, ele achou legal o projeto e falou, não, vamos fazer então isso desse projeto, um projeto de extensão. E a partir daí a gente ganhou corpo, né? Nessa época, depois já de mais de 10 anos do projeto, a gente já entregava uns 100, 200 kits por ano e aí a gente foi para 800. E daí para frente a gente tem crescido cada vez mais e a comunidade acadêmica toda funciona. Então, colabóribos. Esse é o 14º Natal que a gente vai fazer aqui pela Universidade. Em relação aos anos anteriores, 2019 foi o mais difícil para conseguir doações. Embora as pessoas vejam que tem bastante brinquedo em cima da bancada, tem bastante brinquedo no laboratório, mas nós não chegamos nem à metade ainda da quantidade que a gente precisa para poder atender a demanda. Então, hoje a nossa maior dificuldade realmente é a chegada de doação de brinquedos que estejam nas condições que estiverem, mas que deem para a gente já trabalhar em tempo para entrega. Serão duas entregas de brinquedos no intervalo de uma semana. No dia 7 de dezembro a gente vai à Bahia Formosa, aqui em Buzos. Paremos a entrega na sede do quilombo de Bahia Formosa, mas vamos atender as crianças da comunidade, não só as crianças que vão embora. E no dia 14 de dezembro a gente vai a Sobradinho, que é uma área rural de Agaroma. E ali a gente vai ter a presença de crianças de Sobradinho, de Sobara, de Agrisa, de Três Vendas e de um lugar chamado Sapucaia. Quem não consegue doar pode ajudar de outras maneiras. As doações podem ser feitas aqui na Universidade, no Campo de Cabo Frio, diretamente na oficina, que funciona no laboratório multidisciplinar no segundo andar, em frente à sala 229. A gente tem outros laboratórios multidisciplinares. Ou então na sala dos professores, pode-se deixar lá também, que a gente passa todo dia lá para buscar as doações que, por acaso, a pessoa não encontrou aqui. E em alguns casos eu posso buscar, dependendo do local onde esteja a doação e da quantidade de brinquedos que a pessoa conseguiu juntar, a gente consegue, a gente tem ido até as casas das pessoas, às vezes até em uma cidade próxima, para poder buscar. Quando crianças, a gente sonhava em nos transformar nos nossos personagens preferidos que a gente assistia na TV. Hoje em dia, essa fantasia é uma realidade, através do cosplay. Pensando nisso, Juliana Gandardi preparou uma matéria muito legal sobre esse universo da fantasia. Personagens, figurinos e identidades. Esses três atributos levam a um movimento que tem ganhado força no Brasil, o mundo dos cosplays. Aqui pela Universidade, encontrei pessoas que entraram nesse universo e que vão me contar um pouquinho de como ele funciona. E eu, claro, não poderia ficar de fora. Vem comigo nessa? Oi, pessoal, eu sou a Eleven e estou aqui com a Izzy e com a Bumblebee. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Antes de tudo, temos que começar com uma pergunta que não quer calar. O que é cosplay? O cosplay é uma fantasia que pessoas fazem sobre personagens de séries, filmes, animes, quadrinhos e tudo mais. E dependendo dessa fantasia, a pessoa pode se vestir de qualquer coisa. E como que foi o início de vocês com o cosplay? Como que vocês se interessaram e conheceram? Bom, eu desde pequena, eu gosto de me fantasiar, pegar fantasia de armário, roupas e inventar personagens que eu gostava de ver na televisão. E inventando com maquiagem, com qualquer tipo de tecido, roupa, pintura também. Então, era uma forma de eu entrar nas histórias. E o que que levou vocês a escolherem esses personagens? Devem caracterizados assim, como a Izzy e a Bumblebee. Eu escolhi a Izzy porque eu amo a saga de Instrumentos Mortais, os livros, a série e o filme. Então, pra mim, ela é a melhor personagem dessa história. Ela é inteligente, ela é super forte, ela forja armas, ela luta. Então, pra mim, ela é a personagem que eu mais me identifiquei em alguma série. Eu escolhi a Bumblebee, que não é um Transformer. Ela é do Jovens Titãs. E Jovens Titãs é um desenho que eu gosto desde que eu era pequena. E eu, quando eu olhei pra roupa dela, eu pensei, pô, eu acho que dá pra eu fazer isso em uma semana. E no cosplay, né, a gente vê muito isso da sexualização das mulheres. Como que vocês enxergam isso, né? Vocês já sentiram algum receio de experimentar alguma roupa? Ou você, principalmente, que já tá nesse rumo há mais tempo? Cara, é muito difícil porque a gente sai na rua, sim, né? Então, acontece. Mas esses eventos, tipo, de fantasia, é difícil isso acontecer. Dependendo da roupa, sim, mas tem muito julgamento e tal. Porque o personagem realmente tem essa roupa já feita pelo criador, né? Então, tipo, eu acho que essa sexualização da personagem feminina também, em qualquer série, filme ou quadrinho, a gente tem que ter isso em mente. Porque pra fazer um cosplay, a gente tem que ser fiel, mas a gente não precisa se sentir desconfortável pra ser fiel, né? E agora, pra terminar, né? Eu quero saber de vocês, meninas. Quais são as dicas que vocês dão para quem tá iniciando, né? Eu acho que você tem que ser você mesmo. Você tem que escolher o personagem que você gosta. Você tem que se sentir bem na roupa. E você, principalmente, tem que saber que aquele personagem te representa ou representa alguma coisa. Eu acho que, assim, a principal dica que eu tomei pra mim, né? Pra poder tomar coragem pra começar é não se cobrar. Porque, cara, primeiro cosplay, ele não vai ficar perfeito. Você não... É a sua primeira vez fazendo, né? E sempre vai dar certo, sabe? Falou bonito, hein? Gostei. É, então também pra dar uma dica minha, né? Da iniciante, que começou hoje, primeira vez. É isso que as meninas falaram, né? Procurem fazer alguma coisa que você gosta, né? Pra você se sentir mais próximo do personagem. Tentar arrumar... Ver se você tem em casa roupas parecidas. Que o Day Eleven foi assim, gente. Surgiu com roupas que eu tinha em casa e eu nem sabia que eu tinha uma roupa Day Eleven. Entendeu? Então é basicamente isso, gente. Mas o principal de tudo. Se divirtam. Porque eu cospeia pra isso. Pra vocês se divertirem. E essa edição do Expresso Uva fica por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você pode conversar com a gente, sugerir sua pauta através das nossas páginas nas redes sociais. Se quiser assistir novamente a essa ou qualquer outra edição do Expresso, basta acessar os canais da Agência Experimental de Comunicação na internet. Aquele abraço e até a próxima. Tchau.